Olá pessoal, quero fazer um convite muito especial para você. Você quer fazer uma pós-graduação, estudar com foco na prática. De fato, advocacia civil, faltam bons profissionais, faltam bons advogados, advogadas. Então, é o começo de tudo. Quem conhece direito civil, com qualidade, forma aprofundada, processo civil, ou seja, o manual de como usar o fórum, como usar as petições, como usar os prazos a seu favor, as teses corretas, processuais. Então, é um advogado diferenciado, um advogado, um advogado. Então, eu peço a você que, se você quer estudar de verdade sobre esse assunto tão bacana, que é direito civil e processo civil, que abre portas em outros ramos do direito também, faz você um advogado, uma advogada mais completa, eu oriento você a estudar direito civil e processo civil comigo, na pós-graduação da Escola Superior Universitária, www.portaueso.com.br. É um curso homologado pelo MEC, é um curso fantástico, apaixonante, nós ensinamos a precificar uma advocacia, isso é muito legal, e eu convido você a participar, tá bom? Então, pós em direito civil e processo civil, online, na prática, foco na prática, www.portaueso.com.br. Um abraço e espero você.